E aí meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Conta aqui pra mim Ontem foi a eliminação da Yasmin Brunet e eu vou fazer que nem ela, graças a Deus Ontem quando ela foi eliminada, ela falou justamente essa frase, graças a Deus E quem dá graças a Deus também é o público, uma grande decepção Uma garota que a gente achava que ia arrebentar, ia arrasar dentro do Big Brother Pois aqui fora, ela já tinha uma ficha de ser barraqueira, uma princesinha barraqueira Que diz o que quer e o que não quer na cara E dentro do Big Brother, ela se mostrou ser totalmente ao contrário do que a galera aqui fora achava, pensava E não foi tudo aquilo, foi uma negação sua participação no Big Brother E o que é que acontece? Caiu mais certo do que uma luva A eliminação dela pra que os outros brothers percebessem que estão cancelados E o chororô tomou de conta de dentro da casa Mas por parte de quem? Da sua advogada Lady, é isso mesmo Ela percebeu que estava cancelada e começou a chorar Agora eu tenho um negócio pra dizer aqui a vocês Ela levou uma super bronca da produção Da produção não, me perdoe Do Tadeu, na hora de começar ao vivo A galera ia bater aquela palma O Tadeu, pra, pra, e Fazer igual a da V Não precisa dar palma hoje Agora nesse momento o papo é sério Foi lá, deu aquela bronca nela E logo em seguida veio a eliminação da Yasmin Que ó, pá, serviu como mais ainda um tapa na cara E ela começou a chorar se preocupando Por conta da sua mãe Que tem pressão alta e etc E não queria que ela sofresse Não um tempo de consequência aqui fora Mediante as suas atitudes dentro da casa Ela não chorou porque fez aquilo com o Davi Que estava arrependido Até porque no Raul X, no outro dia Ela deixou muito claro Que ali é da índole dela Ah, esse é meu jeito O fogo no parquinho Ela ainda estava com aquele ar de soberba Do mesmo dia da briga, né Que ela ficou fazendo chacota, dançando Se quer tretar comigo eu vou pisar no pescoço Todo mundo sorrindo ali E aplaudindo aquele show dela Para cima do Davi E quando ela viu que a realidade foi outra Caiu em prantos O bicho pegou dentro da casa Foi lá chorar Que estou cancelada Que isso e aquilo E a Yasmin Brunet Quando saiu aqui fora Foi se perguntada Por que essa raiva que ela tinha no Davi Da onde começou Ela gaguejou Gaguejou Mas não soube explicar O motivo da sua raiva Da onde surgiu contra o Davi Para quem não acompanha o Big Brother Se está vendo esse vídeo aqui agora A raiva dela surgiu do Davi Mediante a mentiras dentro da casa É tanto que a galera do bate-papo Colocou um vídeo Aonde ela abraçava o Davi Seja essa pessoa do coração bom E a cara dela lá A maior cara de tacho Porque depois ela se tornou Uma rival do Davi E da onde surgiu Essa intriga dela com o Davi Ela não quis dizer Mas ela era para ter dito Que foi porque Ela foi na cabeça dos outros Davi nunca chegou Para dizer nada com ela Ela foi engolindo corda Vanessa disse uma coisa Rodriguinho Que ainda estava na casa Disse outro E começou Bababá E Miss Bilanda Levava isso e aquilo E mostraram ela no bate-papo O Bin Laden Levando aquela conversa Mal contada para dentro da casa Que é onde girou mais ainda A raiva da galera em cima do Davi E ela gaguejou e não disse Olha só o que ela disse Ah, é porque aqui de fora é diferente De estar lá dentro A voz da pessoa E se aquilo outro Ela não quis admitir Que ela foi fraca E ir na cabeça dos outros E não ter a sua própria opinião Para dizer Não, ele nunca fez nada comigo Então para que eu vou ficar com raiva dele No dia que ele vier Fizer alguma coisa comigo Aí sim eu vou ficar com raiva dele Então está tudo bem Não, ela preferiu ir na cabeça dos outros E ficar com raiva do Davi E ela não mandou essa real no bate-papo Que era para ter mandado Então ela continua ainda Sendo uma pessoa muito fraca Até na hora do bate-papo Como será que vai ficar a Lady agora Depois que a sua parceira saiu Ela falou para a Beatriz Que queria conversar com ela Mas o Davi está ligeiro E tentou alertar a Beatriz Dentro do quarto Bia, ela vai querer conversar com você Para voltar a andar com você E eu não falo de jogo na frente dela Não Davi Eu quero conversar com ela Que eu quero ver E o papo já foi dado O Davi já alertou Que a conversa é por interesse Mas vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Deixa a água rolar E eu só peço uma coisa Que tomara que a Bia não caia Nesse papo furado dela Mas e aí? Você aí de casa Deixa aqui a sua opinião Nos comentários Comenta bastante Vamos interagir aqui no canal Sobre o assunto Aqui é livre Aberto Para qualquer Tipo de opinião Se você é contra Davi É contra a Beatriz Não se sinta intimidado Comenta também Que a gente aqui Vamos interagir sobre tudo Mas antes de sair desse vídeo Deixa o seu like aí Para estar fortalecendo a página Me ajuda demais Beleza? Então tamo junto E é nóis! E é nóis!